Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui ao vídeo anterior, que eu disse que a gente ia dar prosseguimento da bancada, da armação da bancada. O que a gente fez aqui? No caso ali, a bancada, a parte molhada, no caso, ela vai ser 60, 60 não, desculpa, 59 de largura por 1,18 de comprimento, tá? A bancada, no caso, a parte molhada, que é onde vai ser a pia. E aqui a parte seca, a bancada seca, a parte seca, vai ficar 1,80 de comprimento e 45 de largura. Por que a gente preferiu fazer dessa forma? Pra poder obter espaço aqui na pia, porque senão a gente não ia ficar com espaço aqui na pia pra poder tá lavando louça, enfim. E também o espaço aqui na cozinha, porque vocês podem ver que a cozinha da gente não é muito grande. Então, pra poder obter espaço tanto aqui no meio da cozinha, quanto também na lavagem da louça ali na bancada, na parte molhada, onde vai ficar a couro. A bancada tá sendo assim, dessa forma. Já fiz a contenção do lado de fora, né? Já fiz o estrado por dentro, eu vou forrar ele, né? Com a folha, a folha de PVC, não precisa ser madeirite, nada disso, que eu tenho PVC aí, vou... Que é o resto do forro, que é o resto do forro. Forrar ele todinho, vou vir com a ferragem, botar as ferragens, né? E botar o concreto. Pronto, faz a planta, vai se botar. E essa parte aqui, irmão? Você disse que vai... Aqui vai entrar outra também, só o escoramento de fora. O escoramento daqui, ó. Eu vou fazendo ali o mesmo que eu fiz lá. Entendi. E aí, é isso. Por enquanto, é só isso. Mas vamos dar prosseguimento aqui, e aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Como é que tá ficando. Obrigada por nos acompanhar. Deixe seu like, se inscreva no canal.